Em primeiro lugar, boa noite aos ouvintes e telespectadores do portal RR+, aqui da nossa comarca de Guaraniassu. Nesse dia de hoje, dia 23 de setembro, tivemos o julgamento aqui no Tribunal do Júri de um caso de um duplo homicídio, o primeiro homicídio sendo com quatro qualificadoras e o segundo com três qualificadoras, cometido por três acusados no mês de janeiro do ano de 2020. Dissimulação com relação à primeira vítima, com relação à segunda vítima, três qualificadoras, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e o cometimento do crime para ocultar e garantir a impunidade do primeiro crime. Os acusados foram condenados a apenas de 36 anos, dois deles e o terceiro a uma pena de 32 anos e o Ministério Público está satisfeito com essa decisão. Agradeço aos jurados, representantes da nossa comarca, mostraram senso de justiça e de responsabilidade nessa votação. E fica o recado também, que aqui em Guaraniassu tem uma lei e ela é cumprida.